Mas quando a gente chora com alguém e por uma coisa pela qual nós não estamos passando, a gente consegue sentir a dor do outro. Está certo que o Nietzsche, o Oscar Wilde diriam, por exemplo, que no choro pela dor do outro também tem um pouco de condescendência da parte daquele e daquela que não estão passando pelas agruras pelas quais esse outro que está sofrendo está passando. Mas, gente, dar um abraço no outro, consolar o outro, falar, às vezes, uma coisa que, às vezes, é só para a pessoa ficar mais calma. Isso tem a mão da amizade, a mão aberta em amizade e não para um tapa. E é essa dimensão que vem em Machado de Assis. É bem verdade que, na maior parte das vezes, Machado é pessimista, é mais unilateral, é o egoísmo, é o unilateralismo, é a sordidez, a mentira, a perfidia, a traição, a vaidade que despontam nas suas obras. Mas leiam, eu lhes peço, a Igreja do Diabo.